Oi gente, hoje eu vou mostrar uma coisa E eu, fui a casa Essa daqui é uma abelida Eu vou mostrar Agora, eu tenho outra outra Nicole, Nicole Sai do sol Sai do sol Manda beijo agora, manda beijo Ai, Nicolás, fala de uma coisa aí, Nicolás É, e o Nicolás é muito feio Ai, Nicole Então, continua Essa daqui